Bom dia pra você, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo Aqui é o que? Como você se proteger, certo? De hacker, de pessoas que agem com maldade Através do WhatsApp ou da rede social Muito bem, você vai fazer o que? Você vai abrir seu celular, certo? Em WhatsApp, vai clicar naqueles três pontinhos, certo? Vai em configuração, certo? Aí você vem aqui em conta E aí você vai observando, certo? Porque você quer o que? Configuração em duas etapas Configuração em duas etapas Você vai clicar Configuração em duas etapas, pronto Aí você vai ativar, certo? Isso aqui é pra quê? Vai pedir sua senha e seu e-mail Vai estar protegido Quando alguém maliciosa, alguma pessoa maliciosa, certo? Do mal, vem querer pedir algo a você, pra aplicativos, pra você entrar na sua conta Liberar seu PIN Pronto, você não vai liberar seu PIN Você tem duas etapas, certo? Você vai agora criar o seu PIN Ok? E ali você vai estar sua senha guardada, certo? É só você ter bastante cuidado, pessoal Você vai criar sua senha aqui E também colocar o seu e-mail, certo? Que ele vai pedir Pronto, tem duas etapas Então fica mais difícil de um bandido, certo? Ou bandida Porque nós sabemos que não é só homem que age para o mal E aí você vai estar protegido É isso aí, pessoal Eu espero que essa dica lhe ajude, certo? E que você possa compartilhar esse vídeo Se for, você gostou, certo? Dê um likezinho aí, certo? E não esqueça de se inscrever em meu canal Valeu, pessoal Até o próximo vídeo